E vamos falar de outra tragédia. Manaus tem ganhado aspectos cada vez mais apocalípticos, com seca extrema, baixa qualidade do ar e queimadas em cidades vizinhas. O Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, atingiu o mais baixo nível registrado em Manaus na segunda-feira. O índice chegou a 13,59 metros, superando a marca histórica de 2010 de 13,63 metros. A seca que atinge Manaus e desertos municípios do Amazonas se intensificou devido ao fenômeno climático El Nino, que começou em junho. Mas a expectativa é de que a situação fique ainda mais crítica no início do verão, entre dezembro e janeiro. A Prefeitura de Manaus realiza a operação Estiagem, que atende as famílias moradoras às proximidades do Rio Negro. Entre as ações, já foram distribuídas mais de 6 mil cestas básicas e itens higiênicos para 59 comunidades ribeirinhas, além de 60 mil litros de água potável. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que as queimadas no Amazonas não são naturais e anunciou o envio de 289 brigadistas para trabalhar no combate aos focos de calor na região. Essa matéria completa está no nosso site e foi feita pela repórter Maria Eduarda Portela. Vai lá, confira.